A mensagem de Isaías em seu livro começa com as palavras Escutem, ó céus, e ouça, ó terra. Aqui Deus, obviamente, não está querendo dizer que os céus e a terra têm o poder de ouvir ou de entender alguma coisa. Essa é uma linguagem simbólica usada para dar ênfase a uma certa mensagem. Havia um costume entre os reis do Antigo Oriente Próximo quando faziam algum tratado com políticos ou governantes menos importantes de invocarem seus deuses como testemunhas para enfatizar que qualquer violação do acordo seria seriamente observada e punida. Mas quando o divino rei dos reis fez uma aliança com Israel nos dias de Moisés, ele não se referiu a outros deuses como testemunhas. Sendo o único Deus verdadeiro, ele convocou os céus e a terra para que cumprissem essa função. O primeiro capítulo do livro de Isaías mostra de maneira clara a situação do povo de Judá em seus dias. O profeta descreve a aliança que Deus havia feito com a nação e que havia sido quebrada pelo povo judeu. Do verso 1 ao verso 9 é descrita a situação degradada de um povo que estava doente espiritualmente, desde a planta dos pés até a ponta da cabeça. Mas ainda que é apresentada a misericórdia do Senhor e a esperança que o povo poderia ter nele. Deus mostra que tem guardado o seu remanescente, ou seja, aquele pequeno grupo que restou, que resistiu, permaneceu fiel a ele até o fim. Ainda que você se sinta doente, longe do Senhor e perdido em seus pecados, Deus tem o poder de restaurar e fazer de você parte do seu povo remanescente. Clame junto comigo pela misericórdia do Senhor e pela transformação que vem dele. Tenha certeza de que os céus e a terra testemunharão o poder de Deus agindo na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos ter a tua aliança firmada em nosso coração e queremos ter o poder que vem do céu para sermos transformados. E ainda que nós falhemos em algum momento ou outro, por favor, que a tua misericórdia limpe os nossos pecados e ajude-nos a sermos o povo da tua aliança, o teu povo remanescente. Abençoe essa pessoa que está assistindo a esse vídeo. Dá-nos um dia em tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.